Você sabe mais ou menos quanto custa encher o tanque do carro? Eu fico de olho só no preço, porque o combustível, o bico que entra dentro da tampa lá não dá nem para ver o líquido, né? Mas já tive problema com o carro, o carro falhar, ter que levar para a oficina. É, o motorista está de olho e a fiscalização teve que agir. Fiscais do Procon e do Inmetro passaram amanhã nesse posto de combustíveis na Avenida 136. É que uma motorista que abasteceu aqui nessa semana percebeu que estavam cobrando mais caro que o de costume, R$ 147 para encher o tanque com etanol comum, diferença grande do que ela paga sempre, R$ 25 a mais. A motorista ficou tão revoltada que gravou um vídeo. As imagens viralizaram na internet. Ela mostrou o valor corrigido na tela do computador e depois o que teria pago se não tivesse reclamado. De R$ 122 para R$ 147. R$ 147,49. Olha o preço que está aqui, R$ 2,46. Faça as contas aí e vê a roubalheira. A mulher denunciou o caso à polícia e a delegacia do consumidor disse que vai investigar. O Procon veio ao posto analisar a qualidade do combustível e disse que essa não foi a primeira reclamação. No dia 20 de março, outro consumidor já havia denunciado ao Procon ter pago mais do que devia. Ele contou que pediu um combustível, mas o frentista abasteceu com outro. E pelo jeito, foi o que aconteceu de novo. A direção do posto negou que haja falha no equipamento. Disse que a bomba não está com defeito, mas o que aconteceu então? Para a conta ficar bem mais cara. Segundo eles, o frentista na hora de abastecer, ao invés de escolher o etanol comum, abasteceu com o bico errado. Escolheu o etanol aditivado, que é mais caro. A bomba tem quatro produtos, onde tem etanol, etanol aditivado. O funcionário apenas colocou o bico errado. E esse mesmo funcionário já foi punido por ter feito errado, era um novato. Aí o que aconteceu? A gente fez a diferença e devolveu o dinheiro para ela. Foi isso que aconteceu. Induzir o cliente ao erro, colocando outro combustível no carro, é uma prática abusiva e proibida pelo código do consumidor. É uma vantagem manifestamente excessiva por parte do fornecedor. Neste caso, o consumidor tem direito de solicitar que seja retirado deste combustível e abastecido o veículo com o combustível que foi solicitado pelo consumidor. Qualquer prática abusiva é uma pena prevista de no mínimo 680 reais, no máximo 9 milhões de reais, dependendo do porte econômico da empresa e do faturamento. O Inmetro abriu as bombas e disse que se encontrar fraude, pode lacrar os equipamentos. Nós, para poder confirmarmos se é falha humana ou de equipamento, temos que aguardar essa perícia que está sendo feita. Se não há falha de equipamento, é falha humana. Quem abasteceu aqui no momento da fiscalização ficou curioso para saber o que estava acontecendo. O valor eu sei mais ou menos e aí, geralmente, faço uma média e sempre confiro na bomba, né, depois que finaliza.